A instabilidade no mercado de trabalho e a dificuldade de recolocação estão levando pessoas mais velhas a voltar a universidades em busca de formação profissional. Por isso, elas também precisam fazer estágio e dividir espaço com jovens que buscam as primeiras oportunidades. A pedido do SBT, o Núcleo Brasileiro de Estágio fez um levantamento que apontou um aumento de quase 80% no número de estagiários com mais de 40 anos. Quando tinha 41 anos, em 2014, o Célio fez um estágio na área de logística por conta de um curso para agregar função na empresa onde ele trabalha atualmente. Para adquirir experiência, mais experiência, agregar valor na função para mais para frente conseguir uma faculdade, que é o que eu estou terminando também, o curso de administração. E agregar valor entre segurança, trabalho, logística e administração. Concluindo os três juntos e dando seguimento. Pela idade indiferente, você tem que buscar novos conhecimentos. A instabilidade no mercado de trabalho tem feito pessoas mais velhas voltarem às universidades em busca de uma nova formação ou de qualificação profissional. A consequência é o aumento nas vagas de estágio para esse público. Um levantamento feito pelo Núcleo Brasileiro de Estágio, a pedido do SBT, aponta crescimento de 1,7% na quantidade de estagiários com mais de 40 anos no país, entre 2010 e 2022. Na comparação entre 2021 e o ano passado, o aumento foi de 76,8%. O acesso à tecnologia, as facilidades de acesso às instituições de ensino superior, os cursos de curta duração, os cursos EAD, tudo isso se convergiram para que, se facilitasse para uma pessoa com mais idade, ingressasse no mercado de trabalho. Então, ganha o estagiário porque está se recolocando, passou por uma transição de carreira e está voltando ao mercado, e ganha a empresa porque ele está realizando a atuação e, em contrapartida, ajuda outros setores com a experiência que ele traz de mercado. Ainda segundo o especialista, a tendência é que essas vagas de estágio continuem, devido às oportunidades que o mercado oferece para esse público mais vivido. Existe uma dança das cadeiras muito grande no mercado. Então, você se reposicionar, você executar uma transição de carreira, por mais que você já tenha um pouco mais de idade, é possível sim, é bem aceito pelo mercado, hoje é até procurado pelo mercado, porque ali é isso à experiência, então é uma tendência, eu acredito que seja um caminho sem volta.